E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez com o Ricardo, diretamente daqui galera. Molde em Plaza, estante da Molde em Plaza na revestir e todo ano eu passo aqui e tem uma novidade. Todo ano tem uma novidade. Ricardo, qual que é a novidade desse ano que a Molde em Plaza está trazendo aí para os aslegistas e vendedores do Brasil todo? Isso aí pessoal, Franz e todo o seu público muito grande e especializado em piso. A Molde em Plaza este ano trouxe de volta ao Brasil uma grande marca mundial chamada Rubi. A Rubi é uma marca espanhola de Barcelona e a Rubi hoje é uma das maiores fabricantes do mundo de todos os equipamentos que envolvem a parte do assentamento de piso, das máquinas de porte, todos os acessórios. A Rubi está presente hoje em mais de 120 países. Hoje eles são os líderes mundiais nessa área. Até o objetivo da Molde em Plaza foi buscar mais uma marca para que o nosso profissional aqui tenha mais acesso ainda a ferramentas de altíssima qualidade. A gente sabe que é um mercado muito grande, o Brasil tem muito profissional e a gente ainda é um pouco carente de coisa boa. Então esse é o objetivo para impulsionar o mercado de piso em grandes formatos, que é uma tendência, o Franz deve estar percebendo isso, né Franz? Visitando os estandes, cada estande com peça maior que a outra. Então a gente entende que tudo está evoluindo, só que precisa ter ferramenta para acompanhar essa evolução. Então o profissional precisa se capacitar, precisa saber instalar, o mercado está mudando rápido e as ferramentas têm que acompanhar. Então esse é o objetivo da Molde em Plaza, trazer para o mercado ferramentas à altura das peças que estão no mercado. Com certeza. Agora, pessoal, a gente vai mostrar a máquina que o Ricardo falou, que é o carro-chefe do negócio. Essa, a TZ, dá uma olhada, 105, né? Ela corta até 150, 1,50 m. A galera está toda aqui em peso, só vendo ali as explicações do nosso parceiro aqui da Rubia. A diferença dessa máquina, pessoal, é que as máquinas normais de dois varões que a gente usa, ela corre por fora. Essa máquina aqui, ela tem um mecanismo diferente. A rondana corre dentro do perfil. Uma rondana, ela corre por dentro do perfil e a alavanca de movimento, pessoal, ela dá até 1.500 kg de força. Então é muita força. Antes, queria te apresentar aqui, o pessoal também conhece, esse é o Héctor. Ele é da Rubi. Então ele está junto, a gente, em instante, para falar um pouquinho. Héctor, só dá um rápido comentário sobre a Rubi de volta ao Brasil. Sim, mano, é falar que... E comunicar que temos a boa notícia de que a Rubi voltou para o Brasil, na parceria com o Voltimplaz. Então, é falar que estamos, ficamos muito contentos de voltar a este importante mercado. Pessoal, agora é o seguinte, pisos de grandes formatos, azulejistas bem informados e máquinas que dêem conta do trabalho. Tudo isso junto, a gente consegue um trabalho de qualidade e um acabamento no Brasil. Pessoal, agradecemos a vocês, a Rubi, por estar de volta no Brasil. A Moldimplaz por nos proporcionar essa oportunidade de ter máquinas excelentes assim no mercado brasileiro. E agora, pessoal, é só focar e especializar cada vez mais nas técnicas. Mão de obra especializada é o que vai mover o acabamento do Brasil para frente. Gente, se você entrar no nosso site aqui, vai ter vídeo já dessas máquinas e tudo. Sim, sensacional. Vamos pedir para o nosso colaborador aqui, o nosso amigo Walter. Faz uma demonstração para a gente dessa máquina maravilhosa aqui. Faz uma demonstração. Dale, vamos fazer um corte. Bom, vamos utilizar um rodel, que é esta ferramenta de 8 milímetros, para superficies lisas. Neste caso, aqui temos um porcelanato bastante delgado, o qual para a máquina não é nada, na realidade. Esta máquina está capacitada para cortar até 2 centímetros de espesor. Essa é a qualidade que tem esta máquina. Assim que agora vamos fazer um pequeno corte para que o possam ver. Vamos ajustar a força da máquina para que se distribuja bem na placa, de acordo? Com esse movimento, podemos ir ajustando para que a máquina entregue bem a força, de acordo? Vamos de novo. Então, primeiro, marcamos algo bastante suave. Uma vez que marcamos, posicionamos na primeira unheta para que corte de forma correcta. E com um simples movimento, sacamos um corte bastante para ali. Olha aí, Walter. Pessoal, cada vez mais os pisos maiores. A gente precisa de ferramentas mais elaboradas para este tipo de corte. Agora nós temos esta grande máquina aqui, da Rubi, o TZ. Para vocês poderem acompanhar aí. Depois, para saberem mais sobre as máquinas da Rubi, pessoal, convido vocês a entrarem no site da Rubi. Hector, fala o site da Rubi para o nosso público poder entrar e já conhecer as máquinas. Sim, beleza, não vai ver rubi.com Rubi.com, entra lá, conheça toda a linha de máquinas. E aqui no Brasil, é só entrar no site da Modimplast, pessoal. Em parceria com a Rubi, máquinas sensacionais à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Abraço. Fui! Fui!